Bom dia senhoras e senhores, 9h55 da manhã, hoje é dia 30, ai não estou conseguindo ver nada, tem um caminhão aqui atrás de mim, Jesus, estou aqui no Caju, lugar tranquilo, de paz, saída de áudio, mas Chevrolet não, ô telefone difícil, ex-telefone, se não toque eu não ouço, então vamos lá, Uber ligado aqui no Caju, direcionado para o Baruja, que eu não quero ir para outro canto que não seja a zona sul, e a gente vai saindo daqui sem olhar para trás, olhando na câmara, e o caminhão passou, e só caminhãozão aqui bruto, e é isso, esperando tocar aqui alguma coisa, vou navegando aqui com calma, e é isso, isso aqui é o vlog 4 rodas, voltando depois de uma semana, que a câmera não estava comigo, e estava fazendo um trabalhinho aqui na Coca-Cola Andina, é isso aí, muitos negócios, muitos negócios, e agora para voltar a gente faz um dinheirinho extra, né, essa crise que estamos vivendo, a gente vai dando o nosso jeito, nossos pulos, e é isso, quem não conhece aqui, é Avenida Brasil, está um calor do cão, nesse Rio de Janeiro, e vou pegar o viaduto, Ataufo Alves, aí dali volta para o Brasil, para o outro lado, aqui o Açaí, a Tacadista, caralho meu irmão, muito calor, muito calor, estava fazendo um serviço ali no sol, parado, está suando, pingando, impossível viver no Rio de Janeiro, impossível viver no Rio de Janeiro, e tem a previsão de chuva aí, arrumada, aí você olha o céu, do jeito que está, azul, 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 aí vão me falar que tem chuva, para chegar amanhã, está de sacanagem, fim de semana chegando, a chuva chegando, hoje é uma quarta-feira, para quem não sabe, hoje tem jogo do Mengão, primeiro jogo da final do Carioca, e é isso, voltando as atividades aqui, tudo parado na Brasil, será que essa porra vai tocar, maluco, essa hora, 10 da manhã, por aqui, eu acho que todo mundo que já foi, já foi, tem Benfica, Meia, não, vou para cá mesmo, vou fazer o caminho aqui do centro da cidade, olha o tamanho desse caminhão, irmão, quatro eixos na traseira, esse é brutalidade total, 23 metros, e a largura, não informa, sei que o maluco, tem que fazer curva sozinho, só ele e Deus, e é isso, carretas Librelato, bagulho é doido aqui, um pouco de favela, vamo e covenhamos, é isso, mais um bitrem passando ali, do combustível Fit, esse combustível aí que promete que a gasolina, olha lá, o cara para entrar na Brasil, ele tem que comer as pistas todas, caralho, caminhão para caralho, parada aqui, aqui é o porto do Rio, da onde eu saí dali, é onde os caminhões carregam no porto, e vão para a vida, uma Kombi sem motor, como sempre, qualquer coisa, tira o motor da Kombi, e é isso, vou continuar aqui a minha andança, se tocar alguma coisa aí, eu volto para falar, e vou dizendo, ontem eu dei um rolé, fiz R$170,00 em 4 horas, 35 graus, está no relógio, 10 horas da manhã em ponto, R$175,00 em 4 horas, foram 2 horas de manhã, 2 horas no fim de tarde, gastei pouco, então, não valeu a pena, no final das contas, caralho, esse aqui é o meu, eita, quase bateu, quase bateu, eita ferro, o ninho ali, ia virar paçoca, mercedão desse, batendo na traseira dele, ia dar tilt, e trânsito, trânsito no Rio de Janeiro, o que tem agora, é trânsito, só tem isso, e essa S10 aí, meu irmão, uma apressadinha, fica mudando de faixa toda hora, lá, foi lá no recuo, olha lá, olha lá, estou igual o caminhão, agora está vindo outro aqui, uma Fordão aqui, Ford F-150, 250, sei lá, então, vamos indo, vamos indo, que aqui não tem jeito, mas aqui é rapidinho também, chegou ali, já passa na rodovia, Aeros, de repente, toca ali, para a zona sul, olha lá, o caminhão gigante, está andando mais rápido que eu, mas tudo bem, e aí, tem caminhão parado no canto, é isso, rapaziada, ontem teve greve de ônibus, por isso que eu rodei, aí eu falei, vou aproveitar essa greve de ônibus, para fazer um dinheiro, que vai ter mais gente pedindo Uber, nada demais, quase não peguei dinâmico, dinâmico de um real, merda, e na zona sul, não teve greve de ônibus, os ônibus estavam rodando normal, normal, tranquilão, tu via ônibus para cacete na rua, e o trânsito ruim, trânsito, ai caralho, buraqueira do cão, aqui a gente foge aqui, desse berimbolo, ai buraco, vamos ali na frente, depois dobra ali, Waze, salvando vidas, e é isso, pari, rua sem saída, forro de PVC, forro do PVC, é isso rapaziada, daqui para frente, é só para trás, então eu vou, ih, está cheio de coisa aqui atrás, pera aí, deixa eu arrumar aqui, um segundo, está piscando, está gravando, está piscando, está gravando, a éguas do rio, não tem pressa de nada, cara, eu acho que eu vou passar um Cristóvão, bro, olha, ali eu posso pegar, não, vamos reto aqui, vamos reto aqui, vamos fazer o caminho normal, passando a rodoviária ali, caralho, está um sol para cada um, eu estou vendo essas pessoas, no pão de ônibus, e estou sofrendo por elas, 10h, 10h e 4h da manhã, com, aí, joaf, e é isso, Seguindo a navegação Águas do Rio Continuam adelante As paredes do Gentileza É isso rapaziada Acho que daqui não vai tocar nada Se tocar eu volto a falar com vocês Essa área aqui é devagar Fui Malandro Tô aqui no centro da cidade Esqueci o nome dessa rua aqui Aí você abre aqui o Uber É, área de espera do aeroporto 101 Uber X Sabe quando é que Tu vai pegar um carro Uma corrida aqui Amanhã umas 10 da noite Vai tomar banho, como é que nego fica parado em aeroporto Olha isso, de novo, não dá pra aumentar 36 a 40 Black 71 a 75 Comfort Pô, vamos lá onde Vamos lá Caralho, ficar na fila No sol do caralho Esse carro aqui na frente é Uber também O cara tá com vidro aberto É, eu sei, a situação tá difícil Combustível tá caro a vera Não importa se é gás O gás tá caro Tá tudo caro Mas porra É insalubre, irmão Rodar sem ar É insalubre Eu tô brincando de rodar aqui, né Mas porra Pra quem tá vivendo dessa porra Tá difícil, bicho Tá bem difícil Porque porra, maluco Tá um calor do cão Tudo caro Aí já vai acabar meu combustível De novo Tá triste Demais E esse trânsitozinho aqui do Descabroso Vire à esquerda na Avenida Presidente Antônio Carlos Eu não vou virar à esquerda em lugar nenhum Uber Na moral Tô indo ali Já volto Tô só dando um passeio Pra ver se ganho 10 real 10 reais a mais É 10 reais a menos, né Então Vamos tentar Caralho, maluco Olha isso Trânsito do cão Olha isso BM zona ali, ó Vire à esquerda na Avenida Calógeras Não Não vou virar Inclusive Tô desligando aqui a câmera Porque Pelo visto Nada vai acontecer essa hora É isso aí, rapaziada 10 e 42 Então 45 minutos na pista Sem tocar nada Perdi a paciência Foda-se o Uber Foda-se o Uber